Fala pessoal, hoje eu recebi aqui muitas mensagens sobre a Congás porque recentemente a companhia anunciou um grande dividendo de quase 12 reais para a ação. Muitas pessoas mandaram mensagens comentando se será que vale a pena investir ou não nesta companhia. Por quê? Iremos acionar alguns pontos principais aqui da Congás que acabam, entre aspas, impossibilitando o investimento na companhia. Mas antes de comentar sobre isso, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui no canal e a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então bora lá para o vídeo comentar sobre a Congás. O primeiro ponto que eu sempre comento sobre a empresa é como a empresa ganha dinheiro. Aqui no caso da Congás, a companhia atua forte na parte de distribuição de gás encanado e tem aqui uma quantidade significativa de clientes, 2 milhões na parte residencial, 18 mil comercial e 1.400 industrial, entre outras partes aqui, até em 210 postos na parte de veicular. Então até destaco a região privilegiada da companhia, 177 cidades, menos de 1% da área geográfica brasileira, aproximadamente aqui 27% do PIB e 30% do gás distribuído no Brasil. Então alta densidade demográfica, com 32 milhões de habitantes e 10 milhões de residências. Então ainda há expectativa de crescimento. Isso é um ponto positivo, porque irei mencionar no possível IPO da Compass para o futuro. Porém, em 2019, uma empresa aqui bastante conhecida, a Cozum, adquiriu 99,14% do capital social aqui da Congás. Então basicamente hoje a liquidez é muito baixa, como eu já disse, cerca de 400 mil de liquidez média diária. Então só dá para um pequeno investidor comprar aí poucas ações e dificilmente conseguirá montar uma posição relevante, principalmente para entrar e para sair. Mas a cereja do boloque da companhia é a Cozum, que tem participação na Raizen, na Compass, na Moving e na Rumo. Essa primeira e a terceira são de capital aberto, aquele estado na B3. Então a Cozum detém 100% da Compass e como eu ia dizer, eles pretendem realizar o IPO e a Compass detém quase 99,2% da Congás. Então no futuro próximo, podemos ver aqui o IPO da Compass e dessa forma podemos investir aqui na Compass, indiretamente investindo aí na Congás e também obter aqui bons dividendos e também não tem essa bronca aqui com a baixa liquidez. Então recentemente a Cozum tentou realizar aqui o IPO da Compass, que detém quase 100% da Congás, mas falaram aqui que não era o momento adequado, porque normalmente querem realizar o IPO por um preço bem elevado. Veja o caso da Raizen no momento e desde o IPO a companhia, se não me engano, está caindo mais de 20%. E até destacam aqui na última linha, o IPO da Raizen é prioridade. Então é melhor vender caro logo aí a Raizen, pode acontecer no futuro de vender a Compass e aguardamos aí. Uma boa empresa com a Raizen, tem resultados consistentes, então vale muito a pena entrar aqui na companhia. Então é só questão de tempo, aguardar para ver se esse IPO irá sair ou não. E aqui no caso eu peguei os ativos sobre gestão da Cozum e aqui temos a Compass em azul, percebendo o crescimento do EBITDA da companhia, multiplicou por 2 em 7 anos. E como vimos aqui no setor, que é a Congás atua, ainda há expectativa de crescimento e a companhia atua apenas em uma região. Então por que não acabar diverscando mais e mais? Porém, o único ponto aqui negativo no caso da Congás é que a companhia tem a concessão de 30 anos que deve terminar para 2029 e 2030. Então basicamente só temos aí cerca de 8 anos. Mas isso poderá ser renovado por mais 20 anos. Mas sempre que isso aqui acaba acontecendo, próximo do término da concessão, provavelmente se a companhia for de capital aberto, as cotações deverão cair. Então surgem todas essas incertezas sobre a companhia. E como mencionado, a Compass tem quase aqui 99,14% da Congás. E o ticker que possui a maior liquidez média diária é que é a CGAS5, as ações preferenciais classe A. Para nós, pequenos investidores, conseguimos aqui comprar tranquilamente. E o interessante aqui na Congás é que de fato é uma empresa muito lucrativa, tem boas margens, bem rentável, lucros consistentes crescentes e historicamente paga bons dividendos. Então caso ocorra o IPO da Compass no futuro, muito provavelmente a companhia seguirá em linha com a Congás. E comentando sobre alguns indicadores aqui da Congás, cotações aqui bem altas. Então com essa liquidez baixa e cotações elevadas, fica até difícil mesmo de negociar o papel. Porque para você comprar um lote de ações, isso aqui é equivalente a 17 mil reais. A companhia hoje está com um yield aqui de 5,4. Mas como eu não sei a seguir, a companhia anunciou mais 12 reais para a ação. E aqui nos últimos dois meses, 9,34. E sobre outros indicadores, a companhia aqui tem um PL11. PVP não adianta, porque a companhia fez uma redução do capital, então acaba distorçando muito. Então a companhia tem um ROI aqui de 95%. Tem boas margens, margem líquida de 20%, muito bom. E tem apresentado um crescimento robusto aqui nos seus lucros. E sem contar que o endividamento aqui está muito moderado. Então no quesito números e balanços da companhia, uma empresa aqui fantástica, atuando em um setor ultra perene, caso a companhia hoje tivesse uma liquidez mais interessante, certamente eu estaria na minha carteira. E sem contar, caso ocorra um possível IPO da Compass no futuro, a depender dos preços, certamente eu irei colocar em carteira. Outro ponto aqui é que historicamente a companhia paga sim altos dividendos, aqui na média 9,6%. E com esse anúncio recente deverá crescer um pouco mais, porque a companhia anunciou R$12 por ação. E aqui no caso para o ponto principal do vídeo, sobre esse grande anúncio, R$12 por ação, isso aqui é líquido porque a empresa anunciou dividendos mais JCP. E o JCP é tributado em 15% da fonte. Então, por exemplo, se a empresa anunciar R$1 de JCP, o valor líquido que cairá na nossa conta será de R$0,85. Então, esse valor aqui já contempla dividendos mais JCP com abate de 15% da IR. Dessa forma, temos aqui R$12,15 líquidos. Nessas cotações, representa quase 7% de yield. Então, muito interessante. Data com dia 9, data de pagamento muito rápido no dia 20 de dezembro. Então, um pouco mais de 10 dias. Isso aqui é muito interessante, uma empresa que anuncia e paga muito rápido. Porque dessa forma, você consegue girar essa bala de neve, pega o dividendo, reaplica, compra mais ações que irão gerar mais renda e fica sempre girando essa bola de neve do bem. Coloque isso aqui, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Certamente você terá um susto com a bela renda passiva que você terá. E outro ponto interessante é observar o preço teto do ativo. Pensando que, de fato, a Congás paga altos dividendos. 2016, quase R$12. 2017, R$10,50. 2018, R$4,80. 2019, R$16,34. Ano passado, R$9,20. E para este ano, até o momento, R$13,40, considerando esse anúncio. E se eu somar tudo isso aqui e dividir por 6, temos aqui na média R$11,00. E dividido por 6%, preço teto de R$1,83. E aqui no caso, hoje a companhia está abaixo do preço teto. Então, nesta ótica, ainda teria mais de segurança para comprar com gás nesses preços atuais. E outro ponto aqui fundamental que eu gosto de observar nas companhias é a periodicidade nos dividendos, porque eu gosto de empresas que, no mínimo, paguem duas vezes ao ano, três vezes, quatro vezes ao ano ou até acima disso. Então, por exemplo, aqui no caso da Comgás, a empresa costuma anunciar duas vezes ao ano. Aqui no começo do ano e em dezembro. Isso aqui ocorre de forma similar com anos anteriores, anunciando em janeiro e depois em dezembro. E, em geral, o maior dividendo ocorre em dezembro de cada ano. Aqui em dezembro de 2019, quase R$15,00. Comgás, dezembro de 2020, quase oito e dezembro deste ano, R$12,20, como vimos aí no vídeo. E bem, pessoal, comentamos aí sobre uma empresa fantástica com gás. Salvo essa liquidez média diária um pouco baixa, sim, dá para entrarmos aqui. Aos poucos, comprando R$1.000, R$5.000, R$10.000 de ações. Mas, para quem quer investir forte e tem uma posição relevante à carteira, no momento atual, não é uma empresa para esse sentido. Mas podemos ver, em um futuro próximo, um possível IPO da Compass e certamente eu devo incluir em carteira. Uma empresa dessa aí, como vimos, um histórico muito positivo de resultados, paga um caminhão aí de dividendos, vários anos aí pagando acima de 6%, 8%, 10% de yielding. Então, a depender do preço, fica um ativo aqui muito interessante, principalmente aqui para o longo prazo. E bem, pessoal, agradeço para quem chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.